Siga aquele carro moço E de qualquer maneira faça meu bem parar de fugir Siga aquele carro moço e bem depressa seu perdão a chorar Vou logo pedir e também direi que não refleti Que de tudo me arrependi A causa desta grande correria Foi nossa briga e eu não sabia Que a ele eu ia tanto magoar Dizendo assim não quero mais amar Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor A causa desta grande correria Foi nossa briga e eu não sabia Que a ele eu ia tanto magoar Dizendo assim não quero mais amar Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor Siga aquele carro moço por favor Siga aquele carro moço por favor Tenho que alcançar meu amor